Obrigado por esse carinho, por esse amor, todas essas coisas que eu tenho as vindo de vocês durante todo esse tempo da minha vida É, de repente, desde que nasci, né cara? Desde que nasci, não sei me dizer que isso faz muito tempo que eu ouvi há dois meses passados Obrigado por terem vindo Gostaria de dizer muitas outras coisas no início desse show, mas... Meu negócio é falar, não Entre outras coisas, meu negócio é cantar E prefiro dizer cantando tudo o que eu sinto por vocês Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu queria só saber Como vai você? E eu te amo Euifiable, euizo... E eu toolbox Studios